Vamos às notícias do Brasil. Gravações telefônicas mostram que a médica suspeita de matar pacientes em Curitiba conversava com funcionários sobre a prática de desligar aparelhos da UTI. E esses diálogos, Celso, foram decisivos para a prisão da ex-chefe da unidade. Em um dos trechos conseguido com exclusividade pelo Jornal da Record, a médica conversa com uma funcionária sobre pacientes terminais que ocupam a UTI. Em outra conversa, a médica Virgínia Soares Souza pede para uma enfermeira chamar a família de um paciente que chegou queimado ao hospital. A polícia do Paraná não quis comentar as gravações. Em nota, afirmou que só volta a se pronunciar sobre o caso quando o inquérito for concluído e entregue ao Ministério Público, o que deve acontecer só na semana que vem. A médica responsável pela UTI do segundo maior hospital de Curitiba foi transferida durante a noite para o presídio feminino. Junto com ela está a médica anestesista Maria Israel Abocato. Os outros três presos que integravam a equipe de Virgínia Soares de Souza continuam no centro de triagem em Curitiba.